E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de um quadro que possivelmente nem vocês vão entender que é um quadro, porque eu já fazia isso que era trazer vídeos falando a respeito sobre alguma coisa de importação, de algum dispositivo novo lançado de algum problema do mundo tecnológico, porque eu vejo muita coisa não é à toa que o quadro se chamará o Gesso Viu e isso você só vai ver nesse vídeo, que é o primeiro, no primeiro sempre você vai ver uma coisa diferente dos outros então sejam bem-vindos, já deixa o seu like e inscreva-se no canal caso seja novo é exatamente isso, o Gesso Viu e está aqui pra contar pra vocês umas coisas olha, prestem atenção, esses vídeos aqui que eu vou fazer, não tem roteiro literalmente eu vou falar sobre uma coisa que eu vi por aí e logo eu vou fazer vídeo sobre aquela taxa dos correios, né, essas coisas vou ensinar porque muita gente ainda está me perguntando inclusive lá nos correios da universidade eu encontrei um amigo que teve esse problema e ele não sabia e tal mano, o Gesso fará vídeo sobre isso e o que acontece exatamente, galera, o Pocophone desceram a porrada no bichinho, jogaram lá no cimento testaram, fizeram um teste de resistência, né eu não vou deixar esse vídeo rodando, vou deixar só umas cenas esse vídeo que eu vi do teste de resistência do Pocophone que não é pouco fone, é muito fone sim, eu estou ligado nos comentários de vocês vocês estão fazendo essas piadas e eu estou gostando o vídeo do cara vai estar linkado nos cards porque, pô, o cara desceu a porrada no Pocophone literalmente deixou o smartphone só o bagaço então vamos dar uma credibilidade, vamos lá ouvir o vídeo do cara o que acontece, ele pegou o Pocophone o impressionante é que ele deixou o Pocophone submerso ali, sei lá em uma bacia ali de, sei lá, 7 centímetros de profundidade aí mergulhou o Pocophone por 2 minutos e o Pocophone ainda ficou funcionando, detalhe, com os speakers de reprodução de áudio ainda funcionando que Pocophone, não é muito, muito fone, estou pegando a piada de vocês, então credibilidade fora que ele pegou, desceu o estilete ali na capa, em tudo e eu me impressionei com a resistência quando ele tentou dobrar o Pocophone tentou dobrar ali e não quebrou, não dobrou e no final do vídeo ele desceu a porrada jogando na calçada, na calçada não é um piso de concreto, se eu não me engano vai estar no vídeo aí para vocês darem uma olhada, só coloquei umas cenas e outra notícia meus caros, que repercutiu muito esses dias foi um vazamento do OnePlus 6T que na verdade, desde o começo, todo mundo estava cogitando ser isso ou ele teria uma câmera retrátil, ou teria um mini notch uma gota que nem o Essential Phone aquele smartphone que veio com uma gota, um notch gota, que a galera está chamando e o OnePlus 6T, ele vazou aí, primeiro vazou uma caixa do OnePlus 6T pelo jeito, muitos sites e muitas pessoas por aí estão falando que ele vai ser lançado dia 17 de outubro, mas isso não é nada certo a única coisa que a gente sabe ao certo, que a própria OnePlus confirmou é que ele vai ter leitor biométrico sob a tela a OnePlus falou, vai ter, calma que vai ter e a gente já tinha quase certeza disso, né a OnePlus confirmou e as fotos que vazaram dele eu acredito que são reais, assim, né porque a OnePlus ainda não vai querer colocar uma câmera retrátil no seu dispositivo se bem que seria uma jogada boa colocar uma câmera retrátil tipo aquele Vivo Nest, um puta aparelho que tem tela no smartphone inteiro a câmera, se você quiser tirar uma selfie vai levantar aquela camerazinha e você vai tirar uma selfie diferente do Mi Mix 3, que eu já falei e é um negócio mecânico que pode dar muito ruim que nem o Chocolate Fones sim, comentaram lá o nome certo e eu estou aqui falando Chocolate Fones, aquele smartphone que levanta o negócio eu já falei isso sobre aquele rumor do Mi Mix 3 que na verdade foi um vídeo que vazou vou deixar linkado nesse caso, caso você não tenha visto esse vídeo que eu falei a respeito disso, que inclusive lá poderia ter sido o Gesso Viu, a inauguração do quadro mas ficou para esse vídeo falando sobre o Pocophone e o OnePlus 6T inclusive, o OnePlus 6T é o notch de gota, né que estão falando aqui eu vou deixar o link dessas matérias que eu vi na descrição e pelo jeito, a câmera são 3 câmeras meu irmão, é um transforme 3 câmeras traseiras o bicho é o novo Big Brother aí, você tirar foto estão falando que vai ter abertura variável e tal olha, eu acho que ele não vai encontrar essa câmera traseira não, viu se vier, aí é uma loucura vai ser, tem que saber o que é que vai ter esse monte de câmera atrás e pelo jeito, assim, a única coisa que eu chego a pensar que inclusive eu vi em alguns sites mas isso qualquer um pensa muitas câmeras possivelmente para fazer uma foto em 3D para reconhecer diversas cenas de um objeto e fazer o objeto em 3D fazer uma renderização em 3D ou coisa do tipo e é isso até então a gente tem que ver onde vai ficar o sensor de proximidade sei lá, se tiver um flash ou tal, alguma coisa se tiver pelo menos infravermelho, né pelo menos o Mi 8 veio com um notch que trouxe o infravermelho para te desbloquear o smartphone em locais pouco iluminados o Pocophone também e essas foram as notícias que o Gesso viu e em breve vai ter mais inclusive ao meio dia vou tentar ficar postando essas coisas, viu porque no horário do almoço para descontrair você vê uma noticiazinha ali e tal o Gesso viu o Gesso vai postar e falar no canal Gesso porque o Gesso viu me perdi todinho mas deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal caso seja novo e ative o sininho de notificações fique em calos é porque esse vídeo não tem roteiro sempre meio dia vai ter esses vídeos tem muito vídeo sendo feito aí com grandes produções grandes estudos em cima de grandes aparelhos e eu quero deixar uma coisa mais contraída para vocês, beleza? valeu? compartilha aí compartilha aí o Pocophone e a prova d'água ou não cremos nós que não sei deixe o seu like será que eu vou ficar postando não é todo dia que vai ter isso aqui não meu irmão só postar uma vez na semana duas vezes depende da notícia depende do momento na verdade eu tenho uns 4 vídeos depois desse nesse como é o nome? quadro nesse quadro que vão ser postados já estão agendados na verdade agendados não roteirizado roteirizado é porque não tem roteiro aqui então deixe o seu like é tudo no no bom e velho modo de fazer vídeos para o YouTube deixe o seu like Thanos, it's coming menos o Groot o Groot ele destrói o Thanos opa agora ficou bom